Financiar através de outros bancos, será que vale a pena? Mas antes de nós entrarmos neste bate-papo de hoje, roda a nossa vinheta! Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam mais uma vez muito, mas muito bem-vindos ao canal da Imobiliária Você com Seu AP. Para quem não conhece a Imobiliária Você com Seu AP, é uma grande imobiliária que trabalha com processos de venda de imóveis, com todo suporte, com toda transparência, com toda informação dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com sua equipe maravilhosa de corretores da qual eu faço parte. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou corretor de imóveis e também consultor especializado em financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida, este programa maravilhoso aí do governo federal, que já tem beneficiado milhares de pessoas em sua conquista do seu imóvel próprio, da sua casa própria, tá? Você que está aqui pela primeira vez, não nos conhecia ainda, muito prazer mais uma vez, mas eu te peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilhe com muitas pessoas, porque eu tenho absoluta certeza que este conteúdo vai enriquecer você em conhecimento e vai deixar você muito bem preparado para adquirir o seu imóvel. E é claro, se for através da Você com Seu AP, melhor ainda, né? Você vai ter toda a nossa equipe à sua disposição, até você pegar a chave do seu tão sonhado imóvel, sem ter nenhuma surpresa ruim durante o seu processo, tá bom? Pessoal, a pedidos de muitos dos nossos inscritos, hoje nós vamos trazer aí uma prévia, na verdade. Eu vou até deixar daqui a pouquinho um quadro fixado aqui para vocês, porque nós fizemos uma pesquisa em relação aos juros praticados aí por outros bancos, na verdade, os quatro maiores bancos, tá? Nós pegamos a Caixa Econômica Federal e os outros três maiores bancos que fazem hoje financiamento imobiliário, para que nós pudéssemos fazer um comparativo de taxas para você. Nós temos dito aí que a Caixa, hoje, ela detém praticamente 70% de todo o financiamento imobiliário que é feito hoje no Brasil, tá? E ela também, hoje, indiscutivelmente, tem as melhores condições para financiar imóvel. É claro que a Caixa, ela se utiliza de recursos, tanto da poupança quanto do FGTS, para poder, o quê? Subsidiar essa questão da construção civil. E nós temos enfrentado, nesses últimos meses aí do ano de 2024, alguns problemas de reserva, que eu acredito já esteja solucionado logo no comecinho de 2025, porque o orçamento já foi aprovado e já tem mais de 100 bilhões aí destinados à construção civil, divididos aí em algumas modalidades. E, é claro, Procotista, Minha Casa Minha Vida, SBPE, tá tudo incluso aí nessas modalidades, nessas divisões, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, nós fizemos esses comparativos para trazer para você e para mostrar para vocês, pessoal, que não compensa hoje se você tem a possibilidade de fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal, independente dele ser Procotista, dele ser Minha Casa Minha Vida, dele ser SBPE dentro do SFH, não importa. A Caixa é o melhor banco que traz para você a questão dos juros hoje, tá? Então, indiscutivelmente, ela é o melhor. E também nós temos algo muito importante para dizer para você, que talvez seja até um esclarecimento para muitos de vocês que têm dúvida. A Caixa, ela não exige que você tenha relacionamento com ela, tá? Alguns clientes, assim, muito pouco, vamos dizer de 10 clientes que chegam até nós, vou dizer um para não dizer nenhum, é reprovado por hate, por falta de relacionamento com a Caixa, porque outras questões envolvem esta reprovação por hate. Mas a maioria não é reprovado por hate quando tem uma vida financeira saudável, mantém aí relacionamento com outros bancos. Então, a Caixa, ela não exige você ter. Tanto é que quando você aprova o seu financiamento com a Caixa, ela vai abrir uma conta para você, porque você pode não ter conta com a Caixa para ter aí o seu financiamento aprovado. Isso é uma grande vantagem, porque qualquer banco que você vá fazer o seu financiamento, você precisa ter um relacionamento. O banco não vai te dar um crédito imobiliário do nada sem conhecer você, sem saber quem você é, ou apenas por uma análise de crédito. Não vai fazer isso, tá? O banco, ele olha o seu relacionamento, sua movimentação, seu tempo, seu histórico que você tem com o banco para poder liberar o seu financiamento. Então, a Caixa, ela não exige isso aí dos clientes, tá? Então, além dela ter a melhor taxa do mercado, hoje, ela também não exige que você tenha um relacionamento. E quando você é aprovado por EIT por alguns outros problemas, você inicia um relacionamento com a Caixa em 4, 5, no máximo em 6 meses, você já consegue uma nota para poder ter o seu financiamento aprovado com a Caixa Econômica Federal. Então, nós temos aí no quadro agora, então, os bancos que hoje, nós fomos pelo ranking, tá? A Caixa está em primeiro lugar, porque a Caixa é o banco que mais financia hoje e está escrito SFH, por quê? Porque a Caixa hoje, ela faz o sistema financeiro de habitação, que não é programa Minha Casa Minha Vida, pela modalidade SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, tá? Então, aí, para você ter uma ideia. E, na sequência, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander, tá? Para que você faça esse comparativo. Lembrando que nós temos aí Banco Inter, por exemplo, que nós não colocamos, porque realmente não tem uma representatividade muito grande ainda em financiamento imobiliário a ponto de pontuar numa estatística. Então, é importante você entender que estes dados te deixam mais ou menos a par aí de que não adianta também você ter uma super relação com... Ai, não, Wagner, mas eu tenho uma super relação com o Banco Santander, eu tenho certeza que os juros vão ser menores. Então, por este quadro que nós estamos colocando aqui, você percebe que existem relacionamentos aí que são mais plus ou mais platino ou mais, assim, vamos dizer assim, restrito, que mesmo assim, a Caixa Econômica, ela vai bater com taxas menores para você, tá bom? Então, é só para te alertar, pessoal. Se você pode fechar um financiamento via Caixa Econômica Federal, feche. Caso você não consiga, porque realmente hoje, eu não posso garantir para você que as verbas e as reservas para financiamento imobiliário da área SBPE já estão regularizadas, porque ainda nós estamos com uma fila muito grande, ainda tem o problema que nós mencionamos aí em alguns vídeos, mas eu só quero dizer para você que a Caixa continuará sendo, pelo menos nos próximos anos, o melhor banco a se financiar, salvo se realmente continuar aí o saque-aniversário do FGTS, as pessoas continuarem sacando muito na poupança e o governo não ter como bancar mais a questão da construção de moradia popular ou a questão de financiamentos aí para o SBPE com esses juros tão baixos. Mas é um vídeo mais para esclarecer para você, porque muitos perguntaram, ah, faz um comparativo para a gente poder mais ou menos saber quanto que representa. E é claro, pessoal, às vezes uma taxa de juros, ela pode ser 0,5% mais ou 1% mais. Isso, num período de 35 anos, é muito dinheiro, tá? É muita grana, né? Então, e geralmente os indexadores você tem que verificar também, porque na Caixa, geralmente indexador é a TR, é a taxa de referência que hoje é uma das taxas mais baixas do mercado em termos de reajustes aí de parcela ou de saldo devedor. Tá bom? Espero que este vídeo tenha te ajudado e tenha enriquecido mais uma vez você neste conhecimento sobre assuntos imobiliários e financiamento da Caixa Econômica Federal. E para você que deseja adquirir o seu imóvel através, claro, do financiamento pela Caixa Econômica Federal de uma empresa que hoje já tem feito muitos processos, que trabalha com mais de 20 construtoras, grandes construtoras, renomadas, que fazem projetos do Minha Casa Minha Vida ou se você quer financiar através do SBPE algum imóvel que você queira, procure-nos. Nós faremos o seu processo com todo o suporte, consultoria prévia, tudo isso gratuitamente através de um dos nossos profissionais, da equipe da Indicorretores da Você com o seu AP, da qual eu muito orgulhosamente e com muita alegria faço parte porque sou corretor de imóveis. Basta você acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela. Este QR Code vai te levar a um formulário que deverá ser preenchido com informações corretas para que nós possamos iniciar a sua simulação. Ou você vá até o nosso site www.vocococop.com.br e ali também tem este mesmo formulário para ser preenchido e nos enviado. Assim que nós recebermos as suas informações, já faremos a sua simulação que será o primeiro passo para a sua análise de perfil e um dos profissionais da Você com o seu AP vai entrar em contato para dar continuidade na sua análise e tenho certeza na futura compra do seu tão sonhado imóvel. Tá bom? Espero que este vídeo tenha te ajudado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e espero todos vocês ansiosamente nos nossos próximos vídeos.